o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando vou trazer mais uma visão de free fire hoje dia 12 de fevereiro mano tem novidade topzera chegando aqui no free fire então já vai deixando aquele like não para participar aí para participar que eu falo assim né para interagir com a gente aqui deixa esse like comenta aí se você já conseguiu pegar alguma coisa do que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje chegou aí a festa vai rolar hoje a detalhe cara tem novidade tá é carga de 110 por cento lá no site recarga-jogo mano então quem sabe pode estar fazendo uma recarga aí para você se você acompanha o vídeo até o final até o final do vídeo vou estar mostrando aí vou estar explicando para vocês como vocês vão fazer para participar para quem sabe está ganhando aí uma recarga né de 110 por cento aí que vou estar fazendo para você beleza então acompanha o vídeo até o final que algum momento do vídeo aqui eu vou falar como participar ok beleza vamos lá a festa vai rolar chegou hoje né do dia 12 12 e 13 você vai poder pegar essa piscinha aqui totalmente de grátis do dia 12 ao dia 20 a gente tem esse esse evento aqui das armas onde você vai estar concorrendo é pega tentando pegar essas armas um ouro mano isso mesmo com ouro cara fazer tempo que não tinha nenhum evento bacana no ouro e a garena trouxe agora então tá muito top esse evento aqui e do dia 12 a 17 também tem um evento chame de volta onde você vai estar ganhando essa mochila acho que é uma mochila que o spoiler gente vai tá vendo e também vai tá pegando aí até testes de diamante royale né além disso também só hoje você vai tá pegando a sua mochila mochila tá eu já peguei a minha mochila e chegou também o modo nudo dos pés e esse aqui mano esse aqui eu nem vou falar nada que eu não entendi bolufas e a garena não explicou nada sobre esse modo nudo dos pés então se você souber eu tiver algum vídeo aí ensinando como jogar isso aqui pode deixar aqui no comentário que eu vou fixar ele belezinha vamos lá então vamos ver aqui ó aqui no mundo dos pés chegou aqui né só que eu não sei muito bem como é que joga então deixar quieto chegou aqui o disco de ouro que aquele lance das armas que eu vou estar mostrando para vocês basta clicar ali ou ir pela parte lá de novidades nas coisas basicamente isso aqui ó recompensas douradas né que é no ouro a seguro vai estar aqui em cima quantidade que você tem e você vai fazer as tentativas aqui tá para você pegar essas skins tem isso que em temporário de sete dias e skin fixas na hora só essa aqui mano que da hora essa aqui é também tem aqui skin mais temporária 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 fixa mesmo aqui e vai estar dando definitiva são só essas duas né que é da grosa do boiá e a plasma noite de nocaute são essas duas que você vai estar ganhando aqui vai fazer a primeira tentativa aqui tá explicando certinho como é que funciona o evento tá é possível realizar tentativas com moedas de ouro disponível a primeira tentativa custa 500 moedas de ouro e o valor aumenta a cada nova tentativa até chegar ao limite em 1500 moedas de ouro de ouro o grande prêmio adicionado a lista de prêmios no começo dos primeiros cinco dias do evento tá então vamos tentar pegar aqui essa que eu já tenho essa que eu não lembro se eu tenho eu vou girar aqui cinco só para mostrar para vocês vou marcar aqui ó usar 250 para tentar vamos lá então primeira 250 vamos ver que que a gente vai ganhar o que a gente vai ganhar ó ganhamos essa aqui por três dias vamos confirmar vamos tentar agora aumentou para 600 né começou com 250 foi para 600 peguei a SKS esse mestre das armas acho que é beleza agora foi para 700 e pegamos a MP5 alma estelar este item já conta não vai ser contido em FF como eu já tenho né foi em FF foi para 800 agora o M249 as recompensas que eu não tinha foi para o cofre essa aqui deixa eu ver vamos ver 900 agora e vai indo até aumentar esse esse aqui eu já tenho três dias agora foi para mil o PSS Metallica não tinha apareceu ali mas é só por três dias é temporária e eu para para quem tá com conta nova aí que perdeu a conta por algum motivo e tá agora mano agora é hora de pegar em tudo aqui no ouro velho muito fácil para você pegar né nem que seja temporária né porque eu não peguei nenhuma das definitivas só veio a temporária só temporária é só porque muita arma temporária aqui vocês viram aqui na prevenção tem muita arma temporária tá e poucas armas só duas armas estão definitivas né então vamos ver aqui ó munição já contando foto aqui tem aqui ó adicione uma recompensa extra tá se você quiser pegar uma recompensa eu vou por essa aqui ó não dá de adicionar acho que é porque essas aqui eu já tenho por isso que não dá de adicionar ó agora aumentou aqui uma uma tentativa 1500 ou 10 tentativa por 15.000 mano 15.000 ouro muito roubado cara muito roubado eu vou fazer só mais um aqui vou fazer até dar 18 mil ali aí eu vou parar mano porque tá roubado não vai acabar todos os outros aí aí quando eu ouro Royale eu tô ferrado pronto já deu já não dá mais não mas é isso aí mano cara eu sinceramente para quem tem ouro aí sobrando de monte tá compensando mais 15.000 eu tenho só 17.000 vou ficar com 2.000 e nem é certeza pegar porque tem muita arma aqui temporária mano não compensa vamos para frente vamos ver o que que veio mais veio a revolução do bits é que essa aqui é o evento que tem aqui aqui a torre de bits vale por nove dias onde tem o prêmio aqui ó esse gelo esse gelo aqui que é muito bonito futuramente vou tentar pegar não vou pegar agora que eu já fiz a recarga ontem então não compensa você fez a recarga recente espera vir o próximo evento de recarga porque tá com promoção lá de 110 por cento já vou estar mostrando para vocês no site recarga o jogo tá E aí você pode tentar pegar essa skin aqui que cara é bonita até aí ó caraca mano animação dela é bem da hora hein bonita bonita gostei o sapato então tá muito bonito como é que você acha bonito também vamos lá ver o que mais que tem aqui a recompensa de login já coletei a minha né que a mochila mochila aqui deixa eu ver que eu acho que tem aqui é por enquanto acho que é só isso que tá aqui vamos mais para frente aqui vamos ver que tem aqui mais hoje o que eu falei tem a parede de gel vamos entrar aqui novo você fazendo cinco pegando cinco tô que você pega a skin principal com quatro tô que você ganha um projeto da incubadora né e com um ou que você pega três caixas dessa caixa de arma aqui ó para você pegar ali no cabelo skin tudo mais e do grande prêmio aqui a gente tem a a parede gel temos aqui o toque né que pode vir ali dentro quando você gira tá agora a granada velho cadê aquela granada que mostrou aqui vai ficar as recompensas como você for jogando ganhando os itens ele não vai direto para o copo ele vem para cá para mochila aqui você pode trocar tá mas a granada não tá mostrando aqui mas lá no a granada é ela fechada nela fechada aquela beta muito bem bazar de prêmios esse evento aqui eu achei que tá muito da hora eu peguei a skin aqui aqui que eu achei que deu barata meu de 85 porcento de desconto ainda tem aqui a loja de troca ainda que eu posso trocar aqui 240 eu vou ver o que que eu trocou trocados e mano e trocar depois depois eu vou trocar tudo isso aqui em off eu tô querendo para minha minha a carne minha minha MP40 depois eu vou trocar ali eu já tenho só acredito é mas é isso não tem muitas que aqui bacana é incluindo aqui o Dino né era aqui não tem muito da hora mas tem a recarga da mochila como eu disse você já fez a recarga ontem chegou ontem esse evento não compensa você recarregar agora tá esse evento vai até o dia dia 14 tá então melhor você esperar as recompensas dourada usar ouro para pegar os prêmios né que são essas 15 aqui mostrei agora pouco eu acho que não compensa lá e também tem os eventos aqui dentro tá dentro da parte de eventos aqui ó tá aqui ó estilo matando 10 pessoas 10 oponentes que vai conseguir pegar essa skin feminina e cara tá bonitinha mano gostei dela hein pegar ela faz fácil ela tem seis uma uma partida que eu fui jogando no dos pés que você vai pegar esses toque e eu acho que não tem muita serventia se você já completou tudo lá então mano horrível e aqui ele chamar de volta né você vai tá pegando essa caixa de loot é uma caixa de loot e também essas caixinha aqui dá o pacote da amizade a beleza para você entrar naquele evento você pode vir aqui pela novidade entrar aqui no futuro do que eu vou subir recompensas aqui é isso e agora galera nesse eu te assisti o vídeo até aqui é aquela regra básica comenta seu nome é aliás eu não comenta eu quero espaço eu e dei só isso mano comenta aí embaixo nos comentários eu vou tá escolhendo vou tá verificando as contas que você viu escolher uma pessoa para fazer uma recarga aí tá de 110 porcento vou mostrar agora para vocês aqui como é que tá recarga vamos entrar aqui ó recarga jogos e não recarga-jogo vocês vão ver que tá com uma promoção de 110 porcento mano na recarga tá e eu posso fazer uma recarga para você aqui mano de dez reais que vai dar um uma grana boa hein entrar aqui eu só mostrar para vocês como é que tá eu tenho aqui ó lá e olha aqui deixa eu ver aqui como é que tá as recargas eu escolhi aqui só para mostrar ó dez reais dez reais vai dar 285 mais 314 velho então comenta aí embaixo só o seu nome eu e de assistir o vídeo todo compartilhe o vídeo para estar ajudando a gente que ela tá proporcionando o que eu faço mas recarga aí não só para você como para outras pessoas que precisam aí que não tem condições de colocar belezinha então é isso moçada galera deixa eu voltar aqui o parezinho então vou ficando por aqui galera deixa o likezão aí para compartilhe o vídeo para estar ajudando a gente e a gente tá gravando de volta aqui free fire e também tô com o canal de live está uma ponte gameplay link na descrição valeu galerinha fiquem todos com Deus e eu fui